Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje, nossa vídeo-aula é sobre problemas com MDC, ou seja, problemas que envolvem MDC. Como identificar esses problemas, tudo bem? Bom, antes desse vídeo, é legal que você assista o vídeo-aula 1 sobre MDC, que eu explico melhor, mas aqui eu vou falar rapidamente. E o que é o MDC? MDC é o máximo divisor comum. Então, é o maior número, o MDC, é o maior número que divide dois ou mais números, tudo bem? Se você tiver dois números ou mais, o maior divisor que divide os dois números ao mesmo tempo é o maior, ou seja, o máximo divisor comum. Tudo bem? Volta lá na vídeo-aula 1 que eu explico isso melhor, e vamos ver como identificar isso num problema. Vamos lá? Como ler um problema e identificar que esse problema é de MDC? Vamos ver as características. Vamos lá? O senhor Sebastião tem uma banca de frutas na feira. Nela, há uma penca com 18 bananas e outra com 24 bananas. Ele quer dividir as duas em montes iguais. Qual o maior número possível de bananas em cada monte? Então, como identificar que esse problema aqui a gente resolve por MDC? Duas palavras aqui são muito importantes. A primeira é, ele quer o quê? Dividir. Ele quer dividir. Então, grifa a palavra dividir. E qual é a outra palavra-chave aqui? Qual é o maior número possível de bananas? Então, ele quer o maior número possível. Então, eu quero dividir no maior número possível. Então, olha aqui. Isso aqui é o quê? É o máximo divisor comum. Então, ele quer saber. Ele tem uma penca. Vou até escrever aqui embaixo. Uma penca. Vou pegar aqui os dados aqui. Colocar de azul. Uma tem 18 bananas. Tudo bem? A outra penca tem quanto? 24 bananas. Tudo bem? Ele quer dividi-las. Tanto essa penca aqui. 18 como a de 24. Ele quer dividir na maior quantidade possível. Na maior número possível de bananas. Então, eu tenho que imaginar. O maior número que divide o 18 e divide o 24. Tudo bem? Ao mesmo tempo. Não esqueça disso. Então, ele tem um número que divide esses dois números ao mesmo tempo. Então, é o máximo divisor comum que a gente pega aqui. Como é que a gente faz? Eu expliquei na vida da aula 1. O passo a passo. Mas eu vou explicar aqui de novo. O máximo divisor comum a gente tira assim. 18 e 24. O jeito mais comum é esse tracinho aqui. E a gente vai dividindo pelos números primos. O que é o primeiro número primo? É o 2. Então, bota aqui o 2. O 18 é divisível por 2? É. 18 dividido por 2 dá 9. Tudo bem? Então, bota aqui a vírgula. 24 dividido por 2 dá quanto? Dá 12. E eu vou continuando. O 12, eu tiro aqui esse... Na verdade, eu faço o MMC. MMC, tudo bem? E quando eu faço o MMC, de certa forma, eu estou achando o MDC quando eu faço isso aqui. Quando eu circulo esse carinha aqui. Por que eu circulei? Porque esse 2 dividiu o 18 e o 24 ao mesmo tempo. Já esse 2 aqui só vai dividir o 12. O 9 é divisível por 2? Não. O 9 repete. Repete. Porque o 9 não é divisível por 2, mas o 12 é. 12 dividido por 2 dá 6. E agora? Ainda dá para dividir por 2? Dá. Dá para dividir por 2 ainda. O 9 não é divisível por 2. Então, você repete. O 6, 6 dividido por 2 dá 3. E agora? Você pode dividir agora. Não mais por 2, porque nem o 9 nem o 3 é dividido por 2. Mas o 3, divide os dois. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá quanto, pessoal? Dá 1. Por que eu vou circular isso aqui agora? Vou circular aqui. Por quê? Porque esse 3 tanto dividiu o 9 como dividiu o 3. Eu não circulei esse aqui. Por quê? Porque esse 2 só dividiu o 12. E por que eu não circulei esse 2 aqui? Porque esse 2 só dividiu o 6, não dividiu o 9. Então, a gente vai circulando os que dividem os dois ao mesmo tempo. Então, o 3 só divide quem? O 3. 3 dividido por 3 dá 1. E esse número aqui, o 24, ele já tinha virado 1. Então, a gente só vai repetir. Nosso objetivo é que o 18 vai dividindo até virar 1. E o 24 a gente vai dividindo até virar 1. Que eu explico melhor na vida aula 1, que vocês têm que clicar lá. Tudo bem? Então, se eu quiser achar aqui o MDC. O que é o MDC? O que é que está circulado aqui? O 2 e o 3. Então, você multiplica. 2 vezes 3 dá quanto? 2 vezes 3 dá 6. Então, essa é a resposta. Como assim é a resposta? Significa, ele pergunta aqui, qual o maior número possível de bananas de cada monte? Então, o maior número que eu consigo dividir aqui, eu consigo dividir aqui por 6 e dividir aqui por 6. O 18 eu divido por 6 e o 24 por 6. Está entendendo? É o maior número que eu consigo dividir esses dois números ao mesmo tempo. Claro, o 18 é divisível por 9. Tudo bem? Mas o 24 não é. Então, o 6 é o número que divide esses dois ao mesmo tempo. 18 dividido por 6 dá 3. Aí, 24 dividido por 6 dá 4. Então, a resposta aqui realmente é 6. Então, entenderam a lógica? Como identificar? Ele quer dividir no maior número possível. Tudo bem? Então, MDC. Vamos fazer outra para ver se a gente identifica esses detalhes. Vamos lá? Pronto, pessoal. Agora, vamos fazer a segunda questão. E vamos ler com calma para identificar e entender por que essa questão aqui é sobre MDC. Vamos lá? Vamos fazer a leitura? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido essa do que eu fiz a primeira. Ó. Em uma mercearia, o proprietário deseja estocar em quantidades iguais 72 garrafas de água, 48 de suco e 36 de mel em caixas com o maior número possível de garrafas, sem misturá-las e sem que sobre ou falte garrafa. Qual deve ser a quantidade de garrafas por caixa? Vamos lá, pessoal. Então, como identificar que essa questão é de MDC? É simples. É só perceber que ele fala aqui, ó. Ele quer o quê? O maior número possível. Sendo que ele quer colocar o maior número possível de garrafas por caixa. Ó. Qual deve ser a quantidade de garrafas por caixa? Professor, na questão anterior, tinha duas palavras-chave. Maior e dividir. Na outra questão, tinha a palavra dividir e maior número. Nessa questão, não tem a palavra dividir. Mas a palavra dividir ficou subentendida que ele vai dividir essas garrafas em caixas, certo? Nem sempre vai estar tão explícito escrito assim, dividir. Mas a gente vai ter que subentender, tudo bem? Então, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Questão de MDC. Eu tenho 72 garrafas de água. 48 de quê? De suco. E 36 de mel. E eu quero o quê? Colocar em caixas, dividir em caixas com o maior número possível. Então, está subentendido que eu vou dividir. Tudo bem? Então, aqui, ó. O MDC. E agora, você vai fazer. Vou fazer um pouquinho mais rápido do que a outra, certo? Dividindo aqui por 2, que é o primeiro número primo. Aqui dá 36. Aqui dá 24. E aqui dá 18. Tudo bem? Vou circular aqui o 2. Na outra, eu circulei assim tudo, mas pode circular só o 2 aqui. Agora, também é dividido por 2. Aqui dá quanto? Dá 18. O 24 dá 12, né? E o 18 dá 9. Fazer no MDC um pouquinho mais rápido, certo? Então, agora, eu vou dividir por 2 de novo. Antes, eu vou circular esse 2 aqui. Por que eu estou circulando? Porque esse 2 dividiu todos os números. E esse aqui também. Já esse 2 aqui que eu botei, ele só vai dividir o 18. 18 dividido por 2 dá 9. 12 dividido por 2 dá 6. E o 9 não é divisível por 2. Então, eu repito. Por isso que eu não circulei esse 2 aqui. Agora, eu vou dividir por 2 de novo. Por quê? O 9 não é divisível. Repito. O 6 é. 6 dividido por 2 dá 3. O 9 não é divisível por 2. Então, eu repito aqui. Aí, eu não circulo esse 2. Por quê? Porque ele só dividiu o 6. E agora? Agora, não dá mais para dividir por 2. Eu vou dividir por 3. O 9 é divisível por 3. Dá 3. O 3 é dividido por 3 que dá 1. E esse 9 é dividido por 3 que dá 3. Então, eu vou circular o 3. Está aqui de vermelho. E vou botando aqui de azul. Vai ficar igual. Então, esse 3 dividiu todos os números. Por isso que eu circulei. Aqui, eu estou tirando o MMC e circulando o MDC. Certo? O que eu circulo vai ser o MDC. Então, aqui dá para dividir por 3. Aqui vai dar 1. Esse cara já é 1. Continua 1. Esse 3 dividido por 3 dá 1 também. Vou botando 3. 3 dividido por 3, 1. O 1 já virou 1. Repito. 3 dividido por 3, 1. Não circula esse 3. Por que, gente? Porque ele não dividiu todos os números aqui. Ok? E agora? Agora é só fazer o quê? Multiplicar os que estão o quê? Circulados. Então, 2 vezes 2, vezes 3. 2 vezes 2, vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tudo bem, pessoal? Então, para vocês entenderem melhor. Como eu tenho 72 garrafas de água, 48 de suco e 36 de mel, esses valores eu quero dividir em quantidades iguais. Eu quero dividir esses 3 números pelo mesmo número. Tem que ser o maior número possível. Certo? Ele queria o quê? O maior número possível de garrafas em cada caixa. Qual deve ser a quantidade de garrafas por caixa? Então, o 12 é o maior número que consegue dividir os 3 ao mesmo tempo. Então, por isso que a resposta aqui é 12 garrafas por caixa. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha entendido. Até uma próxima. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado.